Oi, você que nos acompanha no Cifras. Quer ganhar um violão acústico de aço? Essa é a sua oportunidade. Nós, em parceria com a Giannini, estamos sorteando o violão GS-15. Para participar, acesse cifras.com.br barra promoções, sem cedilha e sem acento, barra giannini-gs15 e siga os passos. Caso tenha dúvidas, o link da página da promoção está na descrição do vídeo. Não deixe de participar, hein? Até as próximas promoções. Um beijo!